Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Nessacy e a galera tá esse cara aqui ele pode ir embora viu acho eu ver aqui ele tá reclamando dar uma olhada aqui né é tá reclamando que não tem cama a Christine e o Sheldon tô reclamando que não tem cama e aí a coisa pode ficar feia né melhor já começar a me preparar aqui é que se eu colocar eles para dormir no mesmo local pode dar ruim eu tava pensando também eu fiz um negócio aqui do tamanho do certinho aqui da área da da forja aqui mas eu acho que não precisa né acho que que se fizer quadrado você usa esses cantos aqui para para fazer forjas né esses cantinho aqui ó e aí você não precisa ficar contando nada que os cantos aqui você pode utilizar para colocar outras bancadas de produção colocar forjas a máquina de fazer queijo essas coisas deixa eu vou por fora aqui que não vai me zoar assim ó é só quebrar aqui agora né não perde nada quando e pronto e aquela área de dentro ali agora dá para aproveitar inteiro aí fica uma área de produção é só fazer 10 por 10 tava vendo aqui também pode ser que eu tenha colocado o piso errado aqui dentro viu você que eu tenha mandado fazer o piso errado porque se a gente olhar aqui na da bancada aqui ó os pisos que a gente tem aqui atualmente ó você viu a pode ser colocado na maioria dos azulejos pode ser colocado na maioria dos azulejos pode ser colocado na maioria dos azulejos tudo custa um só que esse aqui ó custa dois pedra e concede um pequeno aumento de velocidade de movimento então esse piso aqui é melhor para ter na base né vamos aproveitar que eu tenho ainda mais uns mais umas 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 paredes de pedra aqui e vamos começar a fazer uns e os quartos aqui para eles eu não lembro se o tamanho interno e era 80 ou era 60 peraí eu acho que é isso mesmo tá acho que é 60 mas eu vou mudar as pedra aqui eu acho que eu não tenho mais pedra né eu tenho pouca pedra na verdade só tem três pedra posso fazer um piso desse aqui é vamos fazer o seguinte aqui então eu vou pensar poderia descer e pegar mais pedra vamos fazer um baú de organização como é que funciona o baú de organização primeiro vamos fazer o baú que eu acredito que eu tenha fazer aqui ó um e pode ser um só por enquanto é aí eu coloco ele tipo aqui assim ó essa área ficou virado para cima mas não tem problema nesse baú aqui eu vou configurar ele para atribuição de estoque e atribuir estoque certo E aí eu poderia até fazer dois desse mas vamos ver como é que vai se comportar aqui a outra coisa e aí com a zona de atribuição de estoque dele eu venho aqui nas configurações dele e limpo todos eu não quero que fique nada aqui dentro dessa forma eles vão pegar todo o material que eu jogar aqui para dentro e vou espalhar por aí só que antes eu quero configurar algumas coisas aqui as poções eu quero manter comigo a posição de mana posição de velocidade posição de vida as três ferramentas minha arma que mais e o resto eles espalham por aí e eu pensar e é basicamente é isso e isso aqui já tá travado né as poções estão travado o resto aqui tá agora vamos jogar tudo pra cima bimba inclusive dinheiro não tem problema e aí como aqui tá marcado para não ter nada dentro eles vão começar a espalhar as coisas por aí aí agora inclusive isso aqui tem que subir isso aqui isso aqui e essas coisas aqui depois eu só venho pegando e olha eles limpando já o baú e colocando em outros baú aqui ó como é que funciona aí aí toda vez que eu chegar com um monte de lixo aqui na base é só eu jogar para esse baú aqui né e eles vão espalhando depois de um certo tempo eu não vou precisar mais fazer isso é só apertar aqui o o apóstolo né que foi o que eu configurei aí vai espalhar nos baús onde tem que espalhar depois só tem um probleminha para procurar os itens mas é interessante depois de um certo tempo você espalhe os seus baús por categoria né aqui por enquanto tá bem genérico né meus baús irmãos eles estão espalhando da maneira que eles quiserem não importa muito para fabricação porque é só clicar aqui no baú de fabricação e aí você procura o que você quer fabricar e já vai estar disponível inclusive deixa eu ver aqui eu queria fazer o cajado da glândula aqui da aranha e ainda preciso de mais três dormir na verdade vou dormir não só tem um viajante que vamos ver se ele tem o que eu quero e aí ele tem ó custa 951 e ele tem o lacinho também peraí vamos ver o que ele compra e tá peraí deixa eu ver se tem fragmento de mapa aqui eu tenho seis fragmentos de mapa ó deu uma fuçada aqui nos baús encontrei 1058 moedas e seis fragmentos de mapa vou trocar a ideia que vocês erram ela aqui e agora vamos vender todos os fragmentos de mapa e aí deu 1400 beleza e daqui esse trocinho aqui isso aqui é para fazer a invocação aí agora eu tenho um zumbizinho que vai lutar por mim aí fora isso eu quero melhorar aqui a minha quantidade de invocações né então vamos ver se eu consigo fazer aqui a coroa peraí que não é aqui é na bigorna ó dá para fazer a coroa que aumenta a minha quantidade de invocações e repare ali no bônus adquirido mais uma invocação máxima e significa que se eu completar o set de ouro eu consigo mais uma invocação então eu fico com um total de três então vou colocar ela aqui aí eu faço a armadura eu coloco aqui e faço a bota certo agora eu tenho set completo de ouro eu tenho uma invocação uma invocação do equipamento do equipamento da cabeça e mais uma invocação máxima do e da cor do set completo tá então se eu vier aqui agora e apertar aqui ó 1 2 3 lá tá vendo agora eu tenho três invocaçãozinha que dá um dano considerável eles não tomam dano tá eles são invulneráveis então eles entram em qualquer lugar passa por cima de qualquer coisa e ignora tudo tá então o summoner ainda continua sendo uma classe bem forte no jogo pegar aqui e passar para cá eles foram dormir né por isso que ninguém tá trabalhando aqui é o que que eu precisava fazer as camas dos demais né eu preciso pegar mais pedra e se eu tenho aqui algumas bombas é não eu tenho bomba vamos ter que ir no dedo mesmo descer lá de novo é certo e eu tô descendo aqui agora para pegar realmente pedra tá então se eu encontrar é algum outro material que seja interessante a gente já leva também tá mas eu tô vindo aqui basicamente para pegar a pedra vambora e aí Se inscreva no canal. Bom, fiz aí uns 5 minutinhos de farm aí, né, no timelapse, pra vocês sentirem aí como é que funciona o farm do jogo, né, viu aí que eu já fiquei cheio de tranqueira aqui, né, então o que você pode fazer, as coisas que você não quer, você pode segurar o ctrl, e aí você vai apertando o botão esquerdo, ele vai jogando fora automaticamente, tá, as coisas que você não precisa, até aí você não vai precisar agora, não é importante, segura o ctrl e vai mandando embora, tá, e aí depois você dá um ctrl, uma organizadinha aqui, e o restante depois você vê o que que você faz, por que que eu parei o timelapse, que eu tinha encontrado essa entradinha aqui, ó, isso aqui já é coisa que não existia na última vez que eu joguei, tá, o que que é isso aqui, isso aqui geralmente é um puzzle que tem lá embaixo, que você consegue alguns itens interessantes, ou não, né, pode ser que você só vai perder seu tempo descendo lá, vamos lá, vamos descer, tá, e aí como é que funciona aqui, tá vendo, ó, cada hora vai mudando as configurações e vai mudando como é que a coisa funciona, aqui embaixo você é proibido de destruir, tá vendo, ó, você não pode fazer igual na dungeon normal, que é só sair arrebentando tudo, pode ver que as portas, ó, tá vendo, ó, tudo travado, ó, tudo travado, ó, eu posso, tá vendo, não posso nem colocar, é, tocha lá dentro, ó, então aqui dentro aqui é completamente, é, é um puzzle que se você não resolver, você não consegue pegar as coisas, tá, então pode ver que ali é a sala do tesouro, então aquela ali é a última sala que a gente encontra aqui dentro, então vamos ver se a gente consegue passar por isso aqui, ó, tem umas sequências aqui, ó, se você olhar, você consegue pegar as coisas, sala do tesouro, e a última sala de ir parando nos lugares aqui no meio, você não toma flechada, ó, ó, não tem erro, ó, aí, ó, suave, essa, essa primeira aqui é simples, tem uns que são um pouco mais complicado, tá, aí, tomei de vacilo aqui, ó, pegou na outra ponta, ó, pode ver que aqui não tem nenhum lugar pra ficar, a não ser aqui não tá essa tocha, ó, 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 aí, ó, tranquilão, aqui embaixo também outro quadrado, beleza, aqui também, tomei um aqui de vacilo de novo, ó, deixa eu tomar uma poção aqui que eu não quero morrer não, deixa eu comer aqui uns, uns alfaces, o que que o alfaces me dá de bônus? Ele me dá 0.5 de regeneração de vida a mais, ó, aqui é um corredorzinho, ó, que não tem onde ficar parado, ó, então aqui o negócio aqui é correr o mais rápido que puder, então depois que sair o tiro, já vai embora, aí, vou tomar, não tinha como, eu sou, não sou rápido o suficiente, certo, aqui, ó, tem que ir andando logo que o, aí, pronto, consegui, esse aqui me pegou de surpresa, ó o dano que eu tomei, deixa eu esperar minha vida recuperar aqui, aí, aqui tem uma placa de pressão, né, aqui seria a portinha já pra eu voltar pro, pro lugar aí de onde eu vi, caso eu queira desistir, né, e aqui embaixo aqui, é pra dar continuidade, ó, tá vendo, tem muita coisa nova, tem bastante novidade, é da hora isso aqui, essa parte do jogo eu gostei, essas, essas, isso aqui não é a incursão do jogo, né, eu acho, a incursão é outra coisa, é a incursão onde tem uns boss, isso aqui é tipo umas salas de puzzle mesmo, quantas poções de vida eu tenho, ainda tenho 10, tem bastante, é só eu não ficar no lugar onde eu fique tomando dano sem parar, né, ó, aqui é a mesma coisa, tá vendo, aonde não tem o risco aqui, ó, eu posso ficar parado, deixa eu ver se eu consigo, aí, boa, passo por aqui, aí aqui é a mesma coisa, eu posso ficar parado ali embaixo, depois que o negócio passar, eu dou o dash pra baixo, ó, depois que passar o disco, eu dou o dash, ó, passou, fico aqui agora, e aqui é só ir, beleza, aqui eu acho que dá pra passar um shot, né, one shot aqui, eu acho que dá, vamos tentar? Acho que não, é, vou ter que parar ali, ó, tá vendo, é um padrão, ó, depois que essa aqui passar, aqui, beleza, essas duas sempre passam juntas, ó, ó lá, passou junto, ih, cara, vacilei, e aqui as duas passam juntas de novo, só que sempre volta por ali, né, ó, aí, boa, ih, caceta, nossa, aqui já vai azedar, sempre vai mudando, tá, eu, pelo menos, até agora, só passei por uma dessa durante a live que a gente fez, no último sábado, é, isso aqui pra mim é tudo novidade, tá, então, não sei se vai repetir depois, provavelmente repita, tá, essas instâncias aqui, provavelmente repita, vou esperar dar uma carregadinha aqui, que eu não sou besta, deixa eu ver, é um tiro pra lá e um tiro pra cá, né, e aí vai intercalando, ó, o espinho, então é um pra cima e um pra baixo, um pra cima e um pra baixo, é isso? parece que sim, deixa eu tentar entender a mecânica aqui, é isso mesmo, é aqui, aí, aqui, aí, aqui, ó, aí, aqui, aí, aqui, zigue-zague, aqui, aqui, pronto, aí, easy, easy peasy, só, e com calma, aí, aqui, abre de novo, né, estamos chegando no finalzinho, vamos ver aqui qual que é a pegada, se pisar nisso aqui, o arame sobe, o arame, ó, o espinho, sobe, deixa eu ver, não entendi, peraí, deixa eu ver de novo, não entendi, ah, subiu, vou ter que parar, e, rapaz, peraí, deixa eu entender aqui melhor, quando esse aqui parar, mano, vou ir de qualquer, vou ir na loucura aqui, depois que esse aqui passar, passar esses dois, eu dou um dash, depois vou andando, ó, deu certo, deu certo, não sei como, mas deu certo, é, vamos ver, isso aqui é um labirintinho, ó, ah, tem uma placa de pressão aqui, ó, tem outra placa de pressão aqui, aqui tem um lugar para ficar parado, não sei para que que serve, mas talvez seja os tempos, né, então os locais onde eu posso ficar parado, ó, aqui, 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 aqui não dá, aparentemente não tem mais onde ficar parado, ah, acho que as tochas vão sumindo conforme você vai pisando nessas placas de pressão, vamos lá, então é primeiro aqui, acho que depois que o arame, o espinho sobe, você já pode pisar em cima, tá, não precisa esperar ele sumir não, acabei descobrindo isso sem querer, ó, o espinho subiu, você já pode pisar em cima, você não pode estar em cima quando ele sobe, aí, ó, ai, caramba, ali era uma armadilha mesmo, o jogo me trollou, tá, e depois daqui, deixa eu tirar da tela isso aqui, é uma armadilha mesmo, ah, tá, para eu não pisar nessa armadilha, eu tinha que vir por aqui, ó, entendi, você até pode cortar o caminho, só que tem armadilhas, ó, tem duas armadilhas, e aqui é diretão, né, só esperar o espinho, aí, ó, bora, seria aqui, ó, pronto, aí, ó, easy, pronto, acho que não acabou ainda não, ok, 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 tá tranquilo, tá tranquilo, tá dominado, ó, passou, 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 e passou, e que caceta, não era para ter tomado essa, não, aqui é dash, né, ai, quase, 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 já, deixa eu ir para o cantinho ali, lugar seguro, e daqui é outro dash, né, nossa, que vacilo aqui, quase que eu morri, aí, de novo, pronto, consegui, ah, rapaz, tá legal isso aqui, viu, gostei, é, é uma maneira de te deixar focado no jogo, né, porque, ó, vamos ver, aumenta a capacidade de resistência 50%, acho que isso aqui me dá um escudo, né, vou colocar aqui, ó, ó, beleza, vamos pegar as moedinhas, quanto de moeda tem aqui, 412, 478, 700, 773, moedas, e nos baús, vamos, ah, garoto, teleporte, beleza, isso aqui é 5 minutos de regeneração de vida, esse aqui eu já tenho, beleza, mais, olha aí, uma instância completada, não foi fácil não, viu, se você vai na loucura aqui, você encontra Jesus, falando isso, eu peguei o anelzinho do velho, né, para fazer a quest, vamos subir lá, que eu já tenho bastante pedra, vamos embora, vamos lá, dar uma melhorada na base agora, cadê o meu pergaminho, eu tenho que travar ele aqui embaixo, aqui, ó, seguro Alt, botão esquerdo, essas tranqueiras também saem daqui, e aí eu travo aqui embaixo coisas que são importantes, como, por exemplo, bomba, isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá, a bomba deixa travada, dinamite também, isso aqui também para eu chamar meus bichos de volta, e o que mais é importante para ficar aqui, qualquer outra poção, outras poções, né, na verdade, assim, ó, aí eu deixo meu slot aqui embaixo todo travado, aí não vem item que eu não quero para cá, organizou, usou o pergaminho, bora, obrigado. Então, a galera está sem cama aqui reclamando ainda, né, vamos lá, vamos, primeiro entregar a quest para o velho, cadê ele, aqui, ó, beleza, completaram a missão, e aí ganhei a lancheira, né, e mais uma poção de velocidade de ataque aqui, ó, nice, já deixa aqui, já trava ela no, no, aqui, ó, vamos travar já todas as poções que eu tenho, ó, pode travar os pergaminhos, não, ó, tem um pergaminho aqui de, é, arma mágica, um pergaminho de, para arma de invocação, ó, mais 20% de distância do alvo de invocação e mais 25% de velocidade de invocação, vamos usar, vamos usar, botão direito, ó, arma de invocação, limba, encantar, agora, ela tem mais 20, tem esses bônus aí do encantamento, e, o que mais, aqui, vai para o baú, tá, 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 beleza, acho que é isso, a tocha também eu tenho que deixar travado, né, vou botar as tochas aqui em cima, eu acho que é só, o restante é só jogar no baú, que talvez o baú já esteja vazio, espero que sim, para não passar essa vergonha, vamos ver, ah, ufa, e aí, como tudo está travado, quando eu jogar para cima, ah lá, as coisas que é para ficar, ficaram, e o restante eles vão espalhar por aí, onde precisa ser espalhado, é, eu poderia ter usado o apóstolo também, né, mas o baúzinho ali é bom para coisas que você ainda não tem armazenada, aí eles vão espalhar, e tá à noite, vamos pensar, é, dormir até amanhecer, acho que é uma boa, né, ó, o velho tem outra missão, é, ah, já foi, aceitar, e agora, dropado duas danões, congelado na caverna de neve, tá vendo, ele tá me dando o direcionamento do jogo, então depois que você mata o primeiro boss, aí você vai para as cavernas de gelo, apertando o M aqui, ó, o N na verdade, você vai ver que tem gelo aqui em volta aqui, ó, e um vilarejo de gelo aqui embaixo foi aquele que eu fui, tá, então nesses locais de gelo, inclusive no vilarejo de gelo, se você fabrica a escadinha, essa escadinha aqui, ó, se você fabrica ela e você usa em qualquer lugar na área de gelo, você desce para uma dungeon de gelo, tá, se você fabrica a escadinha e coloca ela em qualquer lugar no deserto, você desce para uma dungeon de deserto, e assim por diante, beleza, então é assim que funciona aqui essa mecânica de a descidinha da escada, então não significa que você é obrigado a descer aqui, se você, tipo, não quer explorar o mapa inteiro, você pode fazer várias escadinhas, quer ver, ó, tá amanhecendo já, ainda bem, aqui, ó, posso fazer uma, duas, três, quatro, cinco escadas, ó, e deixo elas aqui, ó, vou travar elas no inventário, na verdade, eu consigo usar elas melhor aqui embaixo, né, passar as poções lá para cima, essa lancheirinha aqui é para pôr comida, inclusive eu não travei comida nenhuma, mas eu posso travar a lancheira, ó, Oh, droga, usei o pergaminho do retorno. Travo a lancheira, agora ela não sai mais do meu inventário, e aí eu ponho só comida dentro da lancheira. Aqui, ó, 34 rango, mel, mas o mel depois eu vou usar, então deixa ele, ó, 56 filé, deixa esse filé aqui para eles comerem, é, esse pernil de coelho me dá mais 5% de dano, e o filé aqui, ele me dá só mais 2% de dano, tá, então o pernil de coelho é muito melhor. Então a gente coloca ele aqui dentro da caixinha, ó, aí agora eu tenho 34 aqui dentro, e eu posso colocar várias comidas aqui, e não vai atrapalhar meu inventário, e também não vai sair daqui de dentro. Aí quando eu, é que eu não tenho o botão para comer comida, tá, eu posso até vir aqui, ó, nas configurações, é, controles, cadê aqui? Tem um de comer comida. Aqui, ó, comer alimento, estava no primeiro aqui, eu nem vi. Então aí aqui você pode colocar uma tecla aqui, você não usa, mas a maioria das teclas aqui usa, eu posso colocar, sei lá, o tab. Já tem o tab lá embaixo como outra coisa, mas não tem problema, eu ponho aqui o tab, ó, pronto. Salvar. Voltar, voltar, aí quando eu apertar o tab agora, eu vou comer a comida e vai mostrar o servidor aqui, mas não tem problema para mim, não interfere. Tá, então eu consigo comer rapidamente qualquer coisa que esteja no meu inventário agora apertando o tab. E aí precisamos de camas, né? Vamos desenvolver aqui agora alguns quartos para esses caras aqui, o tamanho é 60 mesmo, tá? Ó, chegou gente aqui, ó. O que esse cara quer? Henry! Ele quer 283 moedas. Ô, Henry, seja bem-vindo. Espera aí que nós vamos aumentar esse vilarejo agora. As moedas estão aqui? Não, já limparam, eles são muito rápidos, mano. Eu vou deixar as moedas travadas, já já eu vou ter a caixinha de moeda, mas eu vou deixá-las travadas comigo aqui, pelo menos algumas, que vira e mexe você encontra alguma coisa no meio do caminho. Boa! Agora vamos criar aqui alguns quartos aqui em volta para essa galera poder trabalhar na parte de trás, tá? Então um quarto aí vai ter o tamanho máximo, pelo menos 60 blocos. Vambora! 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 Se inscreva no canal. Pronto, isso aqui vai ser mais ou menos aí o formato que vai ter a sala. Isso aqui tem 8x8, né? Aqui a parte interna aqui tem 64. Então qualquer um que dormir aqui dentro aqui vai tomar o bônus aí máximo aí da área de sono. Vamos só dar uma alternada aqui. Nos aldeões. Vamos colocar pra dormir aqui a Cristine. Pode ser a Cristine? Pode ser. Ah, já tá ela aqui até. E ainda vamos mudar a Cristine pra fazer o seguinte. Vamos atribuir aqui uma área de trabalho pra ela. Uma área de florestamento aqui mais ou menos. Essa área aqui. E aí nós vamos colocar aqui na prioridade de trabalho dela. Florestamento. Cortar e plantar árvore em zona de florestamento. Prioridade alta. Então ela já deve estar indo pra lá agora. Olha lá. Já tá funcionando. Ó, pegou. E aí a galera que estiver disponível pra fazer florestamento também vai ajudar. Então agora todo mundo tá aqui nessa área aqui cortando. Mas a prioridade mais alta é da Cristine. Aí a gente pode colocar o Sheldon e o Harry pra priorizar o transporte. Olha, eles já estão cortando e já estão plantando. Aqui ó. É muito eficiente. É impressionante como esses caras que são eficiente tinham que ensinar os duplicantes. Certo? E aí eu vou fazer provavelmente mais alojamentos aqui em volta. E vamos desenvolver toda a parte da pecuária. Mas só que mais pra frente, né? Vamos ver se nesse episódio aqui a gente ainda dá uma bagunçadinha ainda. Deixa eu ver aqui como é que tá minhas coisas. Vou jogar alguns desses itens aqui pra dentro aqui. Que aí depois eles distribuem. Passa isso aqui pra cá. Eu tô sem a bancada ainda do... Que bancada que eu não tenho do Alquimista, né? Eu tenho quase certeza que eu trouxe uma bancada do Alquimista pra cá. Carpinteiro... É, não rolou. Ainda tem gente sem cama. Tem dois sem cama. É perigoso esses caras aqui começar a reclamar demais. Então é melhor que eles fiquem infelizes do que eles fiquem sem camas. Eu trouxe algumas camas. Acho que tá aqui, né? As camas, ó. Aqui ó. Tem três camas ainda. Vamos só disponibilizar aqui. Peraí que eu acho que eu não posso pôr juntinho assim não, né? Aê, boa. Aqui e aqui. Só por enquanto, só. E vamos... Aldeões. Toma uma cama aqui pra você. E toma uma cama aqui pra você. Pronto. Pelo menos, ó lá, já... Né? Fica infeliz, mas não tão infeliz quanto não tem a cama. Agora todo mundo tem uma caminha aí pra se deitar. O que que eu ia fazer? É a bancada, né? Vamos ver se eu tenho os itens aqui já pra fazer ela. É... Isso aqui... Não, isso aqui não tem nada. Verba de tungstênio. Deixa eu ver aqui as bancadas. Aqui ó. A bancada de alquimista. Eu preciso de frasco. De vidro. Pra fazer frasco de vidro, eu preciso... Eu posso fazer o frasco de vidro na forja ali também. Mas pra isso eu preciso primeiro de... Hum... Vamos fazer umas pás aqui. Eu preciso de areia. Só pra fazer os frascos, só. Vou colocar essa pá... Aqui. Isso aqui vem pra cá. 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 Pronto. Vou pegar uma areia aqui, rapidão. Que aí a gente faz a bancada e aí ela já fica automática. Já vou mostrar pra vocês... O que eu quero dizer quando já fica automática. Vou pegar um pouco de areia aqui. Eu não lembro qual que é a receita. Pera aí que a gente já vai ver se vai ser o suficiente pra fazer dois frascos. Pronto. Dez de areia deve ser o suficiente. Peguei até onze. Aí aqui... Eu consigo... Atribuir aqui uma receita. Receita... Eu posso colocar direto aqui, né? Como sou eu que tô mexendo, é só eu colocar isso aqui direto aqui. Olha lá. Tá vendo? Ele já vai fazer os frascos, ó. É um pra um. Achei que era até mais. Um fr... Ai... Não, é um pra dois. Olha lá. Um faz dois frascos. Tá. É o suficiente, né? Deixa o resto ir fazendo ali. Aí eu volto aqui agora. Faço a bancada do alquimista. Aqui, ó. Bancada de alquimia. Pode pôr ela por aqui mesmo no meio junto. Já vamos determinar ela já como zona de trabalho, ó. Atribuir estação de trabalho. E aí nela aqui eu já vou colocar a seguinte receita, ó. Pra fazer frascos. Primeira receita. Põe aí até... O que tiver de areia vai fazendo até ter uns 500. E aí depois poção de vida. Depois... A poção de vida grande não importa muito. Poção de velocidade de ataque é muito boa. Mais tanto fragmento do vazio. É... Não dá pra pôr todas, tá? Numa bancada dá pra pôr 10 receitas. Regeneração de mana. Poção da batalha, ó. Tá vendo? Aqui vai peixe terror e peixe pântano. Tem um peixe raro que vai nessa receita aqui, ó. Eles deram umas mudadas nas receitas, viu? Ó, peixe pedra. Então é meio que obrigatório ter as plantações e ter os peixes, né? Pra ir fazendo a maior parte das... Das poções. Poção do empurrão. Poção da rapidez. Velocidade de projétil. Chance de acerto crítico. Essa é boa também. O que mais que nós temos aqui? Invisibilidade. Interessante também. Habilidade de pescaria. Poção do pescador, né? Mineração também. Isso aqui é bom pra farmar. Poção da mineração. Essa aqui, ó. Também é legal. Essa aqui é interessante. Mas tudo aqui precisa de alguns itens que eu ainda não tenho, né? Beleza. Aí eu preciso fazer ainda mais uma receita aqui, ó. Que... Na verdade eles já estão fazendo, né? Que não é vidro. É... É pra fazer areia essa receita aqui. Essa primeira que eu coloquei, ó. Então eles vão deixar sempre 500 de areia feito. Mas não precisa de tudo isso, não. Vamos colocar aqui. Eu não posso colocar aqui direto. Tá. Segurar o Shift. Diminuir de 10 em 10. Segurar o Ctrl. Diminuir de 100 em 100, ó. Só 100 tá bom. Deixa 100 de areia. Que aí é 100 vidros, né? E aí eles vão... Porque senão eles vão gastar tudo a pedra. Eles vão gastar 500 de pedra pra fazer essa areia aqui, ó. Certo? E aos pouquinhos a gente vai dando... Olha aí, ó. Já... Arrebentaram tudo aqui já. Eu posso até aumentar a minha área aqui de... De florestamento, ó. Aumentar toda essa área aqui. Depois a gente vai mexendo. Né? Desse lado aqui inteiro. Eles não vão pegar tudo, tá? Porque tem uns certos locais aqui que... Tá fora da área deles. Mas já estão indo pra lá. Aqui, ó. Pode pegar essa área aqui também. Não tem problema. E aí eles vão plantar toda essa área aqui. E vão... Fazer tudo de maneira automática pra gente. Beleza. É... Faltou alguma coisa? Já tem o vidro. Já tô fazendo... Já tem a área desse disponível pra minhas plantações. Eu preciso plantar camomila, né? Pra fazer minhas poções de vida. Ah... Cadê a minha comida? Vou pegar metade desses bifes aqui. Ah, tá ali dentro já a comida. Vacilei. Deixa isso aqui pra eles. Pergaminho do retorno tá comigo, tá? Tem dinheiro. Tem o... Beleza. Ó, poção de velocidade de ataque. Ah... Poção de regeneração de vida. Ok. Tudo certo. E aí a comida tá aqui dentro. Dá mais 5% de dano, ó. Coelho assado. Aí falta ainda a cozinha pra fazer as comidas gourmet, né? Cadê a estação da cozinha? Ó, tem a composteira também que eu ainda não tinha feito. Já vamos fazer já então. Já vou colocar disponibilizar aqui pra eles. Eu também posso fazer o cooler. Mas pra fazer o cooler eu preciso de fragmentos. E preciso de pedra também. Acabei com as pedras, né? Tá. A forja eu já tenho. Bancada do carpinteiro. Tô fazendo já todas as bancadas aqui. Composteira. A panela. A panela vai em cima do fogão, né? Mas eu não tinha outro fogão melhor. Posso fazer outra fogueira. E pôr a panela em cima. Então vamos pegar aqui. Vamos fazer mais uma fogueira. Ih, não tenho pedra. Eu não tenho também o moinho. Pra fazer a farinha. O coxo eu preciso fazer pros animais. Incinerador, tá? Hum. Eu acho que o fogão vem na próxima bancada, né? Deixa eu ver se tem algum aqui, ó. Não, aqui só tem o balde, né? Que eu ainda não tenho também. Deixa o balde aqui disponível. Vamos travar ele. Pegar umas pedras e fazer outra fogueira. É... Mas tá bom. Tudo bem. Próximo episódio a gente vai pra... Deixa eu pensar aqui que a gente pode fazer no próximo episódio. Eu acho que... Finalizar de matar os três bosses, né? Pra pegar o item que dá mais 15% de dano. De todas... De todas as... As fontes, né? De dano. E vamos ver como é que tá ali a... A menina ali do Black Power. Christine. Vamos ver como é que ela tá se sentindo. Extremamente feliz. As mobílias são incríveis. Comi comida. Minha dieta. Eu moro numa sala enorme mais 20. Tá ótimo. Beleza. A gente vai proporcionar isso pra todos. Certo? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Próximo episódio é... Porrada vai comer, hein? A gente se vê lá. Valeu. Falou. A gente se vê lá.